É o Emerson Detona, original Se aprecia Lila Moças E esse é o Novo Movimentos Se pinar mocinha requebrando até embaixo Se pinar mocinha requebrando até embaixo Bas, 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 Bas Bas, Bas, Bas Contraino, contraino, contraino Brinquebrona até embaixo Olha menina, toda se exibindo Esse é seu momento, faz o que eu to te pedindo Esse é seu momento, faz o que eu to te pedindo Contraindo, contraindo, contraindo Brinquebrona até embaixo Contraindo, contraindo, contraindo Brinquebrona até embaixo Já aprecia Lila Moussas E esse é o novo movimentos É o imerso de tono, é o original Se pinar Moussinha, Requebrando até embaixo Contraindo, contraindo, contraindo Olha a menina, toda se exibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Contraindo, contraindo, contraindo Contraindo, contraindo, contraindo Brick quebrando até em base